Existem momentos na vida que lembramos até morrer Passados tão tristes no amor que ninguém consegue esquecer Trago uma triste lembrança de um bem que jurou me amar Está presa em meu pensamento, o tempo não vai apagar Fui ceresteiro das noites, cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos da chuva, com flores pra lhe oferecer Fui ceresteiro das noites, cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos da chuva, com flores pra lhe oferecer Enquanto eu cantava o amor, em mim uma paixão nascia Entre a penumbra um rosto, a janela pra mim sorrir Um beijo uniu nossas vidas, mas destruiu sonhos meus Meses depois uma carta e nela a palavra a Deus Fui ceresteiro das noites, cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos da chuva, com flores pra lhe oferecer Fui ceresteiro das noites, cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos da chuva, com flores pra lhe oferecer Meus cabelos estão grisalhos, do sereno da madrugada Meu violão velho num canto, já não faço mais serenada Abraço o calor do sol, choro quando vejo a lua Parceira das canções lindas, que cantei na sua rua Fui ceresteiro das noites, cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos da chuva, com flores pra lhe oferecer Fui ceresteiro das noites, cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos da chuva, com flores pra lhe oferecer Molhado com os pingos da chuva, com flores pra lhe oferecer E aí